Música O piloto caído, o piloto na intermediária, é o piloto que vai acelerando a bandeira verde, a bandeira amarela, já vai vendo a violada ali para os pilotos da categoria intermediária, vamos acompanhar para ver quem é o piloto, quem é o piloto que larga, está a toda a posição de locação ali, fez uma mudança, mas o piloto da categoria intermediária, a trafia está ali, tirando as melhores fotos, o Marcelo, também o Hélio Lima, também o Zeque, o Ezequiel. Música Música Ele vem na primeira colocação, o Augusto Marcos. O Augusto Marcos, o Augusto Marcos, o Augusto Marcos. O Augusto Marcos, o Augusto Marcos. O Augusto Marcos, o Augusto Marcos. 120 km O Ferrari O Ferrari está aí, hein? O Ferrari está naquela categoria que está na minha diária A próxima, o número 120 Pela aí, chip O Minervi Ferrari O Nelio Cupar 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 A primeira, em dois anos, da preparação da pista na hora que vem A tira-se na categoria nacional na deba-se na vege a categoria 24 nacional e a categoria do Nelioupi O dependedor da prova quer Augusto Marcos Percebeu? Já fez a ultrapassagem Guilherme Ferrar Guilherme Ferrar Me tirou o Augusto Marcos A última volta Assumiu Quando o Guilherme Ferrar Fez a ultrapassagem O Guilherme Ferrar Assumiu a primeira colocação A briga é grande Esses dois filhos Ela, o líder Vamos lá Ai o Guilherme Ferrar Ai o Guilherme Ferrar Ai o Guilherme Ferrar E aí